Em 2019, se permita mais. Brincar, sonhar e realizar. Quando eu era pequena, eu gastava bastante tempo imaginando como seria ser uma astronauta. Minha cidade é muito conhecida por cana-de-açúcar e empresa. Eu sonhava com o universo. Eram duas coisas bem distantes, né? Alguns anos longe de distância. Eu tinha um lugar que alimentava esse meu sonho, que era a escola. Eu participei de uma Olimpíada, a Olimpíada de Astronomia, e consegui uma medalha de ouro. Ganhar essa Olimpíada significou muita coisa. Ganhei uma bolsa para estudar em uma escola particular. E eu comecei a sonhar que eu queria fazer uma faculdade. E em 2012, eu entrei na USP para cursar Bacharelada em Matemática Aplicada a Negócios. Eu estava deslumbrada com tudo o que eu via lá. Mas também tinha um outro lado desse bem acadêmico, que é a questão do preconceito. Nada ali me representava. Nem em relação à minha classe socioeconômica, nem em relação à minha cor. E todo dia eu entrava lá e tinha que me reafirmar. Em 2013, eu ganhei uma bolsa do governo e fui para o intercâmbio na Itália. Lá eu tive acesso a muitas coisas importantes. E eu achava que já tinha voado longe demais. Então eu voltei para o Brasil para terminar a minha graduação. Eu recebi a minha primeira proposta de estágio em um banco em São Paulo. E quando eu peguei essa proposta, eu travei. Começou a me incomodar o fato de não ter mais pessoas como eu ao meu redor. Pessoas vindas da periferia, mais mulheres, mais pessoas negras. Eu precisava arranjar uma forma de chegar até elas e dizer que era possível. Foi por isso que concluí a faculdade e fui ser professora na periferia do Mato Grosso do Sul, numa escola pública. Eu acho que o fato de estar ali com uma pessoa bem próxima deles, de uma realidade bem próxima deles, já faz com que eles se sintam motivados. Parece que você está falando sobre isso e eu sei que você realmente sabe como é passar por isso. Eu ainda sonho que todos e todas vão ter acesso a essa educação que realmente transforma e de forma bem diversa. Que todo mundo vai olhar para os lados e realmente se reconhecer, que ninguém vai se sentir fora do lugar. Eu olho todo dia quando eu entro na sala de aula para os meus alunos e eu vejo neles, em cada um deles, uma estrelinha. A Fran de Sertãozinho queria pisar na lua. A Fran de hoje está com os pés no chão para fazer com que essas várias estrelinhas, todos esses alunos e essas alunas cheias de potencial consigam ir além.